Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, o anúncio de dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Vamos acompanhar. Hoje aumentou o número, pelo jeito, mas olha, quero cumprimentá-los a todos e venho dar aqui, penso eu, boas novas. Vocês sabem que a economia brasileira volta a crescer e os sinais desse fato são cada dia mais claros. Em fevereiro, por exemplo, o número de empregos formais foi de 35.612 vagas. É, na verdade, um começo, mas isto é depois de 22 meses de números negativos. É praticamente a primeira vez que nós temos um número positivo no tocante abertura de empregos. E é importante esta notícia porque eu penso em 35 milhões, 35 mil brasileiros, não é? Que têm, sem a possibilidade de trabalho, uma vida indigna, não é? E um dos pressupostos da Constituição brasileira, aliás, seu fundamento básico, é a dignidade da pessoa humana e eu tenho absoluta convicção de que, com a retomada do emprego, nós temos pelo menos um bom número de brasileiros que se sentem mais ativamente participantes da cidadania. É claro que nós temos ainda muitos milhões de brasileiros que dependem de emprego, mas é preciso começar. E o começo veio por essa notícia que eu estou dando a vocês, não é? Você, não vou dizer novidade para dizer que a inflação caiu substancialmente e este ano eu posso garantir, pelas informações que tenho da área econômica do Banco Central, que ela estará abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Os juros igualmente caindo. E até devo registrar um fato importante, é que neste mês de fevereiro ainda não tivemos o produto da aplicação dos valores que foram retirados das contas inativas do fundo de garantia. A esta altura, penso que somam mais de 4 bilhões e meio ou 5 bilhões de reais, alcançando ao longo do tempo, como sabem, cerca de 40 bilhões de reais que vão movimentar a economia brasileira. Além de dar conforto àqueles que têm a conta paralisada, sem a possibilidade de movimentação. Os senhores sabem que, no dia de ontem ainda, a agência Mutes alterou sua percepção sobre a economia brasileira, não é? Ela nos tirou do negativo para o estável. E, aliás, os pontos negativos, que estavam em torno de 570 pontos, que nos tirou no chamado grau de investimento, hoje está perto ou abaixo dos 300 pontos. Portanto, ao longo do tempo, é muito provável que se atinja uma pontuação que nos faça retornar ao grau de investimento. Mas, quando eu falo que caiu de 570 a menos de 300 pontos, ou a 300 pontos, é uma queda substancial em pouquíssimo tempo. Esta percepção da agência Mutes, eu pude detectar ainda ontem, quando recebia os dirigentes do Citigroup, que me diziam o seguinte, que há seis meses atrás não fariam a avaliação que estavam fazendo naquele momento, mas que a avaliação era muito positiva, especialmente em função da retomada da credibilidade e da confiança no país em face das reformas e das medidas que vêm sendo tomadas. E outra notícia, ainda agora, até eu recebi o chanceler dos Reinos Unidos, Emirados Unidos, não é? E ele muito entusiasmado em trazer para cá os muitos bilhões de dólares que querem aplicar no Brasil, já que os possuem em grande quantidade nos fundos soberanos. E hoje, ainda, às 11 horas da manhã, 11 e meia da manhã, eu recebia, e os senhores já sabem disso, eu recebia a informação de que os quatro aeroportos, Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza, foram licitados com grande sucesso. Dias atrás, alardeava-se que talvez não houvesse sequer licitantes. E os licitantes vieram. E sobre terem vindo, ainda, e portanto entregue, 3 bilhões e 720 milhões para esses leilões, mas é um saldo que supera em mais de 20% o valor esperado inicialmente. São quatro fatos, portanto, que eu estou mencionando para revelar o otimismo que deve guiar os nossos passos, deve guiar os passos do governo, deve guiar os passos da economia brasileira, porque mais do que nunca eu verifico o grande interesse de investidores estrangeiros no nosso país. Por isso que eu insisto, nós estamos insistindo nas reformas fundamentais para o país, muitas delas, como sabem, já aprovadas até o presente momento, outras que estão em tramitação e que eu penso, o Congresso Nacional, que tem dado um apoio extraordinário ao governo e portanto ao país, eu tenho a sensação de que o Congresso continuará apoiando essas medidas, que são medidas que reforçam a ideia da estabilidade das instituições. nós já estamos num clima de estabilidade política e social, é claro, quando se fala em reforma da Previdência, claro que há observações etc., observações que serão examinadas pelo governo. governo. Então, essas notícias que eu queria dizer pessoalmente a vocês, eu não vou tratar de senhores e senhoras, porque um dia eu disse isso, disseram que eu estava muito formal, então eu estou chamando de vocês com a licença de todos, mas eu queria dar essas notícias a vocês, que são notícias que incentivam o governo e incentivam a economia brasileira. os detalhes desta, desta, deste número já significativo de empregos serão dados pelo, pelo ministro do trabalho e pelos assessores. Uma boa tarde a vocês. Quero cumprimentar a todos os senhores nessa tarde, principalmente nesse momento quando nós podemos dar uma notícia positiva, uma notícia muito importante para o Brasil. Brasil, quando os indicativos e os números apresentados agora pelo Caged, onde demonstra que nos últimos 22 meses nós tínhamos números negativos de emprego no Brasil, pela primeira vez agora nós podemos apresentar números que são positivos. Brasil, aí é onde nós temos 35 mil postos de trabalhos a mais, comparando o número de demissões com a demissões. Eu vou, nós vamos pedir para o nosso, o doutor Mário Magalhães, ele vai fazer a apresentação dos números para os senhores e eu quero saudar aqui os nossos secretários, o secretário executivo do Ministério do Trabalho, o doutor Antônio Corrêa e o secretário de Políticas Públicas de Emprego, o doutor Leonardo Arantes. Doutor Mário. Pois não, obrigado ministro. Vamos apresentar aqui o Mário Magalhães, coordenador-geral de Estatísticas do Trabalho, do Ministério do Trabalho, da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. Eu, eu, deixa, deixa eu dizer o seguinte, nós não preparamos, vamos dizer, a impressão, eu tenho aqui, hein? Ah, ok, então dá para distribuir? Então ela vai distribuir. Mas também eu quero dizer que é nesse momento em que o presidente já anunciou os dados, já está disponível no site do Ministério do Trabalho, trabalho.gov.br, nesse momento, vocês também podem acessar pela internet, que todo o material que nós estamos aqui está disponível. Bom, gente, vou passando aos dados aqui. Esse é um gráfico que mostra todos os saldos de emprego nos meses de fevereiro dos anos que vai de 2002 até agora 2017. Nós temos aí esses períodos em que tivemos saldos positivos seguidos e temos aí uma cronologia da crise em que fevereiro de 2015 já é negativo e fevereiro de 2016 você tem um saldo negativo de 104.582 empregos. E este fevereiro de 2017 você tem um saldo positivo de 35.612 empregos. Poderia passar ao próximo gráfico? Esse gráfico mostra o estoque de empregos. E aqui nós podemos perceber, é um gráfico que está em milhões. Hoje, em fevereiro de 2017, o número de trabalhadores com carteira assinada no Brasil soma 38.315.000 trabalhadores. Nós podemos ver que em fevereiro de 2015, nós atingimos um pico de 41.139.000 empregos. E de lá para cá, nós perdemos cerca de 2.800.000 empregos no espaço de dois anos. Esta é, vamos dizer, o número, o déficit que a crise, 2.860.000 empregos. Esta é, de fevereiro de 2015 até fevereiro de 2017, 800.000 empregos. De fevereiro, desculpa, até janeiro, até o ano passado, até janeiro de 2017, porque agora fevereiro já subiu. Quando você olha o número de 38.315.000 trabalhadores e compara com os fevereiros de anos anteriores, nós percebemos que ele está próximo do ano de 2012. Então, a perda que nós tivemos de 2015 até o mês passado fez regredir os nossos níveis de emprego até fevereiro, próximos aos níveis do ano de 2012, questão de cinco anos atrás. A trajetória que se inicia agora, então, é uma trajetória de recuperação, e nós devemos recuperar esses empregos que foram perdidos. Poderia passar ao próximo gráfico? Bom, gente, os dados mensais de fevereiro dão conta que dos seis grandes setores de atividade, aqui são oito setores, mas os setores de extrativa mineral e o setor de industriais de utilidades públicas, esses tilpes, são muito pequenos, pouco expressivos. Os grandes setores, que é a indústria de transformação, construção civil, comércio, serviços, administração pública e agropecuária, desses seis setores, quatro deles apresentaram em fevereiro, resultado positivo. O resultado positivo maior foi nos serviços, onde nós temos auxiliado uma sazonalidade do setor de ensino, com muitas contratações, mas, como veremos um pouco à frente, vários subsetores do setor de serviços apresentaram saldos positivos, revertendo tendências negativas de igual mês do ano passado. Quando você compara fevereiro de 2017 com fevereiro de 2016, o que você percebe é que em vários setores o resultado era negativo em 2016 e agora é positivo em 2017. Então, além do serviço, você teve administração pública, aqui é basicamente também contratações temporárias da administração pública estadual e municipal. A agropecuária, neste período, normalmente, traz um resultado positivo e esse resultado positivo se deve à soja e se deve a culturas permanentes de frutas. A indústria de transformação, com esse saldo de quase 4 mil empregos, tem um resultado positivo pelo segundo mês consecutivo. Em janeiro, esse resultado foi até maior, mais expressivo, cerca de 12 mil empregos a mais. Se você somar os resultados de janeiro e fevereiro da indústria de transformação, você vai perceber que, dos oito subsetores dessa indústria, seis deles apresentam resultado positivo no acumulado do ano. Nesses resultados positivos, nós temos o subsetor de vestuário, o subsetor de indústria têxtil, que são bens de salário. Se os empresários da indústria destes setores de bens salários estão contratando para produzir mais, estes empresários estão acreditando que o poder de compra dos trabalhadores da classe trabalhadora deve aumentar, estão prevendo um aumento do número de vendas. Embora hoje o comércio esteja negativo, que é fruto da sazonalidade das demissões de final de ano, o que se prevê para frente é uma recuperação do poder executivo dos trabalhadores. Outros subsetores da indústria também chamam a atenção, que é a indústria mecânica e a indústria metalúrgica, também tiveram resultado positivo. A indústria mecânica é basicamente fabricação de motores e a indústria metalúrgica é de fabricação de estruturas metálicas. Isso denota, normalmente, uma retomada do investimento na compra de capital fixo. Isso também é um bom sinal. Vou passar mais um. Aqui, gente, agora vou passar mais rapidamente, são os resultados dos subsetores que eu vim falando. Aqui a agricultura, onde a gente vê que o cultivo de soja, aquele resultado positivo se deve ao cultivo de soja, cultivo de frutas, tem ali também a cana de açúcar e cultivos de cereais de maneira geral. Pode passar. Aqui, no setor de serviços, a gente vê que o ensino foi responsável por uma boa parte do salto positivo, mas também você tem os serviços médicos, odontológicos e veterinários, você tem os serviços de alojamento, alimentação e reparação de equipamentos e motores. Nesta parte dos serviços de alojamento e nessa parte desse setor de comércio, administração de imóveis e serviços técnicos profissionais, nós temos resultados positivos nas atividades de serviços prestados às empresas. Normalmente, essas atividades, serviços prestados às empresas, também estão ligados à retomada da atividade econômica. São quando as empresas estão contratando mais serviços, seja de aluguel de máquinas, seja serviço de consultoria, seja serviço de terceirização. Por exemplo, um deles se refere aos serviços de fornecimento e gestão de recursos humanos. São as empresas que fornecem recursos humanos. O emprego nesse setor de RH e de fornecimento às empresas aumentou. Então, está aumentando as contratações, o que significa que aumenta as contratações nas empresas. Transporte e comunicações também parece uma retomada que normalmente está ligada à retomada da atividade econômica. Vamos passar mais um pouco. Aqui são os subsetores da indústria no mês de fevereiro. Nós tivemos uma queda acentuada na produção de alimentos, mas é uma queda localizada. Essa queda se deve basicamente ao fim do ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, onde o processamento do açúcar bruto finalizou o seu ciclo. E aí há uma dispensa muito grande de trabalhadores. Em outros setores da produção de alimentos, o emprego aumentou. E ali, como eu já falei, a indústria de calçados, a indústria de texto, que são bens de salários. A indústria da borracha e do fumo aqui, o que aumentou foi de fato, foi os artefatos de borracha e o fumo, o tabaco. O tabaco também contribuiu, nesse caso, para o aumento do emprego. E destacando também a indústria metalúrgica e mecânica, que no mês de fevereiro tiveram saldos positivos, modestos, mas no mês de janeiro, esses saldos foram bem mais expressivos. Se você somar o resultado no ano, você percebe que há uma recuperação em curso. Próximo quadro, por favor. A construção civil, este é um setor que está demorando um pouco mais a apresentar uma retomada. Tanto na parte de condição de edifícios, que são residências e edifícios comerciais, como na parte de infraestrutura, montagem de instalações, obras de engenharia civil em geral, obras de acabamento, você tem ainda resultados negativos, mas, como disse o presidente, o governo tem tomado medidas para reativar a construção civil. Uma delas é o FGTS, que pode gerar atividade de reforma e compra de imóveis. E também a retomada das obras em infraestrutura. Vamos passar. Pode passar. O comércio, a gente percebe que o comércio varejista, seguindo o mês de janeiro, ainda tem uma sazonalidade negativa, mas o comércio atacadista, desde o mês de janeiro, já é positivo, o que é outra indicação de retomada. Pode passar. Aqui, em termos regionais, a gente pode perceber que das cinco regiões, grandes regiões brasileiras, nós tivemos resultados positivos em três delas, no centro-oeste, no sul e no sudeste. O sudeste, basicamente, Minas e São Paulo. E essa recuperação da indústria tem tudo a ver com São Paulo. A indústria é muito concentrada em São Paulo. E onde a gente percebia o maior atingimento da crise, que era justamente nos setores mais modernos da economia, o que a gente está vendo é que a retomada se dá justamente nesses setores. Então, isso também é uma boa notícia. Nos estados do sul e do centro-oeste, na região sul e centro-oeste, todos os estados tiveram resultados positivos. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, pelas indústrias e pela agricultura. No estado de Goiás, Idem, pelas indústrias e pela agricultura. O estado do nordeste, aquele saldo negativo, tem muito a ver com o fim do ciclo da cana-de-açúcar, como nós comentamos. A cana-de-açúcar movimenta uma grande quantidade de empregos no seu ciclo de alta e dá um resultado muito negativo quando o ciclo está acabando. A região norte é um pouco expressiva, ali tem um resultado negativo, mas em Manaus, especificamente, onde está o Porto Seco, onde estão as indústrias, ali tem resultado positivo. Bom, era basicamente isso. Acho que tem outros slides, mas são mais detalhes. E acho que nós ficamos à disposição para perguntas. É isso? Obrigado. Leve o microfone, porque nós estamos ao vivo. Oi. Gabriela Valente, do Globo. Eu queria entender o que o senhor falou de retomada dos setores, os setores que se agravaram na crise, foram os primeiros a retomarem. Eu queria entender, queria que o senhor detalhasse isso. É porque a crise, a crise começou, em verdade, mais na construção civil e depois se espraiou para os outros setores. Mas o que atingiu muito o emprego em 2016 foi a construção civil e a indústria de transformação atingindo muito, principalmente estados com economia mais desenvolvida, como São Paulo, Minas Gerais e estados do Sul. E o que nós vemos agora é justamente um início de retomada exatamente por esses setores que foram mais atingidos pela crise, no caso da indústria. Há uma teoria, que aí é discutível, mas que as crises normalmente começam pelo setor produtivo e depois se espalham pelo setor de indústria e comércio. E, do mesmo modo, começam a ser retomadas por esses setores. Então, o fato da indústria está se recuperando é um indicativo de que ninguém produz mercadorias se não tem perspectiva de vendê-las. Então, o que a gente espera é que esta retomada da indústria leve a uma dinamização dos demais setores da economia. Olá, Marcela Aires da Reuters. Eu gostaria de saber se o Ministério trabalhou na antecipação da apuração desses dados, já que a gente estava acostumado a tê-los no mais para o fim do mês e sempre virtualmente. O que a gente pode esperar daqui para frente em termos de divulgação? Obrigada. Em termos de quê? Divulgação. Divulgação. Se vai ser por volta do meio do mês, se vocês vão dar coletiva sempre. Deixa eu comentar que, no mês passado, a divulgação dos dados de janeiro foi um tanto atrasada. Nós chegamos até a divulgar janeiro na primeira semana de março. Normalmente a gente divulga lá pelo dia 20, 22 de cada mês, a gente divulga o mês anterior. Mas, na virada do ano, nós temos mais trabalhos que é para ajustar o cadastro de empresas. Isso demora um grande esforço de tempo e nós demoramos muito para poder ajustar esse cadastro, ter os dados confiáveis. Então, atrasou um pouco a divulgação de janeiro e aí ficou muito próxima dessa divulgação de fevereiro. Mas, a nossa meta normalmente é divulgar entre o dia 18 e o dia 22 e é claro que com os resultados mais positivos a gente acelerou para poder divulgar mais cedo, porque o país merece essa divulgação. Oi, Maeli, da Folha de São Paulo. Eu queria entender melhor esse crescimento de 50 mil vagas no setor de serviços, se vocês têm isso mais detalhado, se tem algum segmento de serviços que puxou esse crescimento. E a administração pública também que vem em segundo. O crescimento dos serviços, ele tem uma contribuição muito grande do setor de ensino. O setor de ensino, normalmente, nesta época, sazonalmente, contrata, é contratador. As contratações desse ano também são superiores às contratações do ano passado. Agora, além do ensino, que é uma coisa sazonal, e já explicando a administração pública, o resultado da administração pública também tem muito a ver com atividade de ensino, embora seja o ensino público. O Caged não traz resultados sobre estatutários, ele traz resultados sobre seletistas. Então, esse resultado da administração pública no setor de ensino se refere às contratações seletistas dos governos estaduais e municipais no início do ano letivo. Agora, o que se percebe no setor de serviços, que não é apenas essa sazonalidade do ensino que ocorre todo ano, que até foi muito positiva, mais positiva que no ano passado, no setor privado, mas você tem diversos outros setores, com várias atividades que são prestadas para empresas, em que você percebe que a demanda está sendo aquecida por conta da própria movimento da economia. Oi, boa tarde. É Carolina Martins, da CBN. Coordenador, eu não sei se eu perdi na apresentação, qual que é o estoque de desempregados? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos alinhar alguns conceitos quando a gente faz isso. entre a nossa divulgação e do IBGE. O IBGE, ele divulga o número de desempregados. O Ministério do Trabalho trata apenas do mercado formal de trabalho. O número de desempregados, o conceito de desemprego, não é quem perdeu o emprego, é quem está procurando o emprego. Então, o IBGE, que divulgou há pouco, 12 milhões de desempregados e tudo, você tem o quê? São uma população que está procurando emprego. Essa é uma pesquisa domiciliar que faz uma amostra na população e pergunta diretamente às pessoas se elas estão procurando emprego ou se estão ocupadas. No caso do Caged, é um cadastro administrativo em que as empresas todas respondem ao Ministério do Trabalho quantos trabalhadores eles admitiram e quantos trabalhadores foram demitidos. Isso dá um saldo de emprego. Esses trabalhadores que foram demitidos não necessariamente são desempregados. Eles foram demitidos, eles podem estar procurando emprego ou podem ter ficado em casa ou não. Mas não é o número de desemprego do Brasil, são apenas os números de demitidos do mercado formal de trabalho. Oi, Raíssa do Agrocanal. Tudo bem? Eu queria que o senhor falasse novamente do resultado da agropecuária, que se manteve estável praticamente, e falasse novamente das subcategorias, até para a gente registrar melhor aqui no vídeo, que o senhor estava virado para lá. As subcategorias da agropecuária? Isso. E comentasse esse resultado, que se manteve aí uma variação de 0,40%. O percentual pode sinalizar alguma estabilidade, mas, na verdade, em termos absolutos, não é estabilidade. É um crescimento positivo. Nós temos aí 6 mil empregos a mais na agropecuária. A essa época do ano, as culturas de soja e as culturas permanentes de fruta estão em atividade. A soja, você já está plantando, você está contratando. E esta sazonalidade se deve principalmente nos estados do sudeste e do centro-oeste, muito no centro-oeste. A soja está muito localizada no centro-oeste. O ciclo da agricultura começa muito no início do ano nos estados do centro-oeste e sul e termina mais ou menos no meio do ano. No segundo semestre, aí o resultado da agricultura é mais positivo no nordeste, por conta da cana-de-açúcar, que é uma grande cultura que gera muito emprego no Brasil. Boa tarde, meu nome é Lucas, da Rádio Nacional. Gostaria que o senhor explicasse por que o norte e o nordeste, o senhor falou da cana-de-açúcar, se tem outros motivos, além da agricultura, que essas regiões registraram queda no emprego formal em fevereiro. Não, a agricultura, de fato, em termos de saldo, é a grande responsável pelo resultado negativo, principalmente em Pernambuco, Sergipe e um pouco no Rio Grande do Norte. O que acontece é que essa recuperação está vindo muito pela indústria e os estados do nordeste ainda são um pouco industrializados. Então, a compensação desse saldo negativo da agricultura ainda não ocorreu. Eu acredito que a recuperação, como está vindo pelos setores mais modernos, deve chegar nos estados do nordeste, mas talvez num segundo momento. O norte, vamos dizer assim, é uma economia muito esparça, magistrativista. Aí é como eu anunciei, você tem um resultado negativo, mas é pouco expressivo, com, vamos dizer assim, também um percentual pequeno, mas ressaltando que na Zona Franca de Manaus, onde há produção industrial, os resultados são positivos. Se você destacar o estado do Amazonas à parte, ele é positivo. Talvez até possa ter aqui, ah, não, isso é uma desagregação que não está aqui. Mas o estado do Amazonas, especificamente, é positivo por conta da Zona Franca de Manaus. Oi, secretário, tudo bom? Laís Lias, do portal G1. O setor de construção civil continua perdendo vagas, apesar dos vários anúncios que o governo tem feito nos últimos meses de incentivo a esse setor. Quando é que o governo espera ter algum resultado positivo no emprego da construção civil, que geralmente tem uma resposta imediata? E se as medidas não surtiram efeito? E eu queria saber, assim, qual dos resultados dos positivos, assim, qual que teve uma trajetória, estava na trajetória de queda mais inclinada e que agora voltou a gerar emprego? Você fala em termos de setor? Em termos de setor, aquele que estava numa trajetória, vamos dizer, bastante descendente, e que desde janeiro vem numa trajetória ascendente, é a própria indústria de transformação. E seus diversos setores. Como eu citei aqui, em oito dos subsetores da indústria de transformação, dos oito, seis tiveram resultados positivos. Agora, no caso da construção civil, eu discordo um pouco de você, acho que é um setor complexo, é um setor talvez em que a recuperação ainda dependa, vamos dizer assim, de uma generalização maior da renda. Sem dúvida que as medidas dos saques do FGTS, que é uma poupança, que é um capital um pouco maior, deve impactar a construção civil, porque é quando a população se sente capaz de fazer um investimento, fazer uma reforma, dar entrada no imóvel, e isso pode dinamizar a construção civil. Agora, eu acho que o timing em que isso vai acontecer pode não ser tão imediato. Nós vamos ver os resultados de março, vamos ver os resultados de abril. O importante, eu acho que é destacar aí, é que o saldo foi negativo na construção civil, mas foi muito mais negativo em abril do ano passado. Nós tivemos aí cerca de 12 mil, tivemos saldo negativo de 18 mil em fevereiro, desculpa, do ano passado. E, ao longo do segundo semestre de 2016, os saldos negativos da construção civil foram negativos, mas menos negativos do que em 2015. Então, você tem um processo, primeiro, de arrefecimento da crise e um processo lento de retomada. É verdade, o secretário está lembrando, porque quando nós olhamos os resultados da construção civil por estado e não no global, a gente já percebe, por exemplo, que São Paulo, desde o mês passado, já teve resultado positivo na construção civil. Acho que outros estados também houveram, embora a gente não tenha olhado com detalhes. Boa tarde, Cristina Lemos, da TV Recon. Eu gostaria de manter o tema da construção civil. O presidente da república, assim que assumiu uma das primeiras medidas que tomou, consciente de que o setor da construção civil é um fortíssimo gerador de empregos, foi reativar inúmeras obras do PAC. Eu lhe pergunto, já faz alguns meses que isso aconteceu, por que que, efetivamente, a construção civil mantém números tão negativos? Aquilo foi apenas uma propaganda de governo, sem efeito? O que que aconteceu que, até o momento, não refletiu no setor? E a segunda questão, por gentileza, é relativa. Obrigada, ministro. A segunda questão, eu queria que o senhor, se pudesse repetir-se, eu perdi quando o senhor informou, quais são as cidades do sudeste que manifestam, efetivamente, melhora na questão do emprego? Eu vou só tentar ajudar o Mário aqui na resposta. E aí, depois, eu passo para ele ali na questão dos dados técnicos. A construção civil, realmente, ela é mais complexa. Porque, desde a concepção de um empreendimento, a elaboração dos projetos, até o início da execução da obra, porque a geração de empregos acontecem a partir do início da execução da obra. Então, existe um tempo da concepção, da elaboração dos projetos para o início da execução. Mas, mesmo assim, para a retomada de uma obra, mesmo a retomada de uma obra, precisa ocorrer um reestudo a respeito da própria execução. Então, nós acreditamos que esse seja um dos fatores que tenha sido fundamental para que ainda não tenhamos resultados positivos na construção civil. Agora, vem um elemento muito importante aí que deverá impactar, que é a liberação dos recursos do fundo de garantia inativo. Os resultados deverão ocorrer agora a partir de março. E esses resultados, então, começarão a favorecer esse setor a partir dessa data aí. Acho que, complementando um pouco, acho que além desse fator do ministro, veja bem, o resultado global da construção civil é negativo. E isso se deve muito à parcela de construção de edifícios, que são residências e edifícios comerciais. A construção civil tem, basicamente, dois grandes setores. Uma parte que é construção de bens para a população e a outra que é de infraestrutura. E a parte que mais está caindo é a construção, que se mantém muito em queda, é a construção difícil, a parte de bens para a população em geral, residências e edifícios comerciais. A parte de infraestrutura, que são rodovias e outras obras de infraestrutura, estão caindo menos, mas eu acho que aí teria que haver uma avaliação específica das obras, com exatamente os setores de atividade, para que você tivesse um batimento e uma avaliação. Mas as obras de geração de energia, as obras de instalações elétricas, por exemplo, são atividades da construção civil que já estão em alta. Então, acho que está negativo ainda no geral, mas tem atividades que já estão apresentando recuperação justamente na infraestrutura. Você tinha feito uma outra pergunta? Cidades? Eu citei os estados, Minas Gerais e São Paulo, especificamente. Espírito Santo e Rio de Janeiro continuam ainda com resultados negativos. São estados, o Rio de Janeiro especialmente, está com uma economia muito complicada, independente de outros ventos de recuperação, tem uma situação local mais delicada. E se você pensa nas atividades industriais, são os grandes centros industriais desses estados. São Paulo, o Grande São Paulo, o ABC, Minas Gerais. Não, Espírito Santo, eu não tenho uma ideia precisa da economia local, mas o Rio de Janeiro, de fato, está com uma economia, por conta até da situação do governo estadual local, uma economia em situação bastante delicada. Acho que o Rio de Janeiro também teve um pico de gerações de emprego durante os grandes eventos mundiais e tudo, e desde então os resultados têm sido negativos. Fernando Nakagawa, da Agência Estado. Eu queria fazer uma pergunta especificamente para o ministro. Ministro, os economistas costumam dizer, analistas costumam dizer, que indicadores econômicos que mudam na margem não indicam tendência. A gente está vendo um aumento, uma reação do mercado de trabalho depois de 22 meses, como o senhor citou, e os senhores anunciaram esse número, obviamente, em tom de comemoração. Não há o temor de que no próximo mês os dados não mostrem novamente expansão do mercado de trabalho? Nesse caso, não pode ter sido um pouco equivocada essa estratégia? E aí aproveito para fazer uma outra pergunta. Nos últimos meses, esse indicador, sequencialmente, todo mês, consequentemente, trouxe dados negativos, por 22 meses, e na maioria desse período, os senhores divulgaram os dados pela internet, sem nenhum tipo de pronunciamento do ministério, sem nenhuma entrevista. Mudou a sistemática da divulgação? É de se esperar que a partir de agora sempre teremos entrevistas, mesmo quando os dados vierem ruins? Eu vou levantar para responder por respeito. Primeiro, não é sempre que os analistas acertam. Então, às vezes, os analistas erram. E o que acontece? Nós temos 22 meses, tivemos 22 meses de dados negativos. O governo toma medidas que começam a surgir efeitos. E você veja que, ainda, nos dados de fevereiro, nós não tivemos os efeitos dos investimentos que deverão ocorrer por conta da liberação do fundo de garantia das contas inativas, que deverá, principalmente, o setor do varejo ser afetado positivamente por essa iniciativa. Os números só não foram melhores, só não foram melhores, porque o setor do comércio, ainda em fevereiro, nós tivemos números negativos comércio em janeiro e tivemos números negativos do comércio em fevereiro. Agora, nós acreditamos que, a partir de março, os números do comércio já serão positivos e, por consequência, os demais setores serão beneficiados. Nós estamos otimistas e acreditamos que, assim como foi fevereiro positivo, será março positivo, será abril positivo, e quem está apostando que o Brasil não vai dar certo, vai errar, porque o Brasil vai dar certo e o Brasil vai gerar muitos empregos. Ah, com relação à divulgação, você veja bem, é difícil você comemorar dados negativos, ninguém gosta de comemorar. Não, mas sempre foi transparente, sempre foi divulgado, o Ministério do Trabalho sempre divulgou. Existem as formas, mas inclusive foi comentadas e o Ministério do Trabalho nunca se negou a dar entrevistas também com relação... Mas se é um pedido dos senhores, não tem problema, a gente pode fazer as demais divulgações com a presença do ministro, com a presença do... O pedido será atendido, a partir de então, será atendido. Ministro, Cristiane Bonfonte do Valor Econômico, eu vou insistir nessa questão, porque a questão não é dizer que o Ministério não está sendo transparente, porque a gente cobre todo mês e recebe os dados todo mês, acessa na internet, recebe por e-mail. O que a gente está questionando é a forma, é o momento em que tem ministros citados na lista do Janot, tem toda uma agenda negativa e o governo está fazendo uma cerimônia para divulgar os dados do Cagede, a gente nunca viu isso. Então, tem relação? Por que está sendo feito isso? Eu insisto. O segundo ponto, o senhor acredita que já é uma retomada a partir de agora ou seria uma sazonalidade? O senhor afirma mesmo que é uma retomada da geração de emprego a partir de agora. O senhor falou, espera março e abriu positivo? Enfim, obrigada. Veja bem, nós observamos nos últimos meses a partir da divulgação das medidas que o governo tomou, nós observamos uma desaceleração do número de desempregos no Brasil. Isso vem ocorrendo nos últimos meses e alguns setores já apresentaram dados positivos também nos últimos meses, como ocorreu no próprio mês de janeiro, quando a indústria da transformação apresentou dados positivos já em janeiro. Já em janeiro. Nós estamos acreditando, sim, que é uma retomada, é uma inversão da curva. Nós podemos comemorar a inversão da curva e acreditamos que estamos confiantes, convictos, que a partir daqui nós vamos sempre ter dados positivos para apresentar. e nós vamos atender o pedido aí, as próximas divulgações, sempre terá a presença do ministro e do secretário de Políticas Públicas de Emprego e do secretário executivo do Ministério do Trabalho. Espero que nós nunca tenhamos dados negativos. Vamos agora para a última pergunta. Eu gostaria de saber, na linha do que a minha colega perguntou também, o seguinte, eu verifiquei aqui, nos últimos pelo menos seis meses que eu olhei, os dados do Caged sempre saem na última semana do mês. Eles foram antecipados esse mês para serem divulgados, por serem positivos? Mário é o motorista do... Vou passar para ele aqui. Como eu expliquei, nós tivemos que atrasar um pouco a divulgação dos meses de janeiro, então ficou um pouco próximo as duas divulgações, janeiro e fevereiro. Os dados do Caged normalmente fecham para as empresas responder até o dia 7 do mês, de cada mês. Então, até o dia 7 do mês subsequente, as empresas têm que responder qual foi a movimentação do emprego do mês anterior. E quando dá o dia 7, que é o prazo legal, a gente dá uma olhada nos dados, espera mais um ou dois dias para ver se os dados se consolidam, até que as novas declarações se tornem residuais, que a gente vê que não vai aumentar, não vai mudar o resultado. A gente fecha os dados. A partir disso, nós temos que fazer uma série de procedimentos internos. A data prévia, que é quem processa esses dados para o Ministério do Trabalho, tem que consolidar um cadastro, nós temos que fazer uma limpeza, tem que fazer uma verificação. E para consolidar todas essas tabulações, essas desagregações, a data prévia demora mais uns dois dias, e nós temos que trabalhar ainda, infelizmente, ainda num processo de trabalho manual. que demora um pouco. E, às vezes, conforme o ritmo desse trabalho, conforme o desempenho da data prévia, conforme as questões da equipe, nós demoramos mais tempo para fazer isso. Normalmente, lá no início de 2016, nós estávamos conseguindo fazer essa divulgação em torno do dia 18, entre o dia 18 e o dia 20. E, por questões operacionais, nós também não conseguimos mais divulgar. Nesse período, fomos divulgar entre os dias 20 e os dias 25. Não é o nosso desejo. O nosso desejo é divulgar até o dia 15, o dia 16, no máximo. Mas isso depende de uma série de fatores operacionais, depende da equipe também. E, é claro que, diante de um resultado positivo que o país precisa saber, nós fizemos um esforço maior nessa parte operacional para que a gente pudesse brindar o país com esse dado. O mais certo que tem. A diferença não é muito grande, mas a gente, talvez, no próximo mês, talvez não conseguimos. Vai depender do desempenho da data prévia, vai depender da equipe. A gente espera também, nós estamos fazendo investimentos aí, em treinamentos e em softwares que possam antecipar isso. Talvez, daqui a uns meses, a gente consiga divulgar, vamos dizer assim, na segunda quinzena de cada mês, todos os resultados relativos ao mês anterior. Esperamos que sim. Com a palavra, o ministro, para o encerramento dessa coletiva. Então, nós queremos agradecer a todos e dizer que é um momento importante porque nós podemos comemorar. Depois de 22 meses de dados negativos, hoje nós estamos aqui para comemorar a retomada e a inversão da curva e o Brasil será aquele país maravilhoso que todos nós queremos. As medidas do governo estão no caminho certo, serão aprimoradas e esses 13 milhões de brasileiros que hoje não têm o endereço para trabalhar. Se Deus quiser, mês a mês, portas e portas de emprego serão abertas. Um abraço a todos. Nós acompanhamos ao vivo a divulgação dos números atualizados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O presidente Michel Temer participou dessa cerimônia e anunciou que o mês de fevereiro fechou com um saldo positivo de 35.612 vagas formais de trabalho, depois de 22 meses de números negativos do CAGED. Segundo o presidente Temer, o resultado vem se somar a outros sinais de recuperação econômica, como o interesse de investidores estrangeiros no país. De acordo com o levantamento, contribuíram para o aumento do emprego os setores de serviços, administração pública, agropecuária e indústria de transformação. Os detalhes sobre estes números do CAGED divulgados agora, você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Manhã e 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 Jornal da